Fala aí, pessoal. Hoje a gente está aqui para mais um vídeo de GE. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Tessele Cap, que é uma transformação do espaço ortogonal das imagens, tentando fazer uma redução da quantidade de informação, porém ficando com as melhores informações que a gente tem no conjunto de imagens, certo? Então, basicamente, esse processo aqui funciona muito parecido com uma análise de principais componentes. No caso, ele usa as principais componentes para chegar nos valores que vão ser empregados nas bandas para fazer a transformação e me retorna o mesmo número de imagens de entrada. Então, se eu entro com sete imagens, eu saio com sete imagens, sendo que essas sete imagens, delas, só três imagens são as fundamentais, que no caso é o índice de brilho, o índice de verde e o índice de umidade. A gente pode chamar de umidade, mas ele também pode ser considerado como um índice de vegetação fotossinteticamente não ativa. Então, a gente pode combinar essas bandas com as imagens multispectrais normais, sem aplicação de nenhum tipo de transformação e verificar algumas possibilidades. Então, esse é um tipo de aplicação de PDI que é muito usado para estudo de vegetação, agricultura, pecuária. Então, ele é bem interessante mesmo. Das imagens que ele vai retornar, só as três primeiras é que vão ser importantes para a gente. Então, a gente vai aqui, aqui no caso, dentro do GE, o que a gente vai fazer é basicamente como se fosse um índice. A gente vai tentar trabalhar ele como índice. Então, para isso, eu vou pegar aquele meu app que eu já tinha feito, do índice de vegetação, dos índices de vegetação, e vou tratar ele aqui, vou reduzir ele aqui, vamos dizer. Então, eu tenho aqui essa parte, por enquanto eu vou só modelar aqui o código, depois a gente trabalha aí, tá? Então, eu vou ficar aqui com o EVI e toda a parte do EVI, e aqui embaixo eu vou remover todo esse restante. A imagem OLI eu quero e o return de imagem também eu quero. Então, eu vou apagar aqui o save, certo? Muito bem. Essa imagem OLI eu quero e essa etapa aqui de criação de gráfico a gente não quer. Vamos ficar aqui com essa parte da amostragem, que ela vai ser importante para a gente, tá? No futuro próximo. Então, basicamente, o que a gente vai tentar fazer aqui é criar as três frações. Para isso, tem uns artigos que eles geralmente dão para a gente quais são os valores das componentes. Então, eu achei um que é bem interessante. Na verdade, eu achei ele, mas eu não salvei ele. Se eu achar depois, eu coloco ele aqui na descrição para vocês. Mas eu copiei a tabela dele, da onde tiram os índices. Então, esses aqui são os valores que a gente vai usar para cada uma das bandas. Então, percebam, a gente vai precisar usar banda do azul, banda do verde, banda do vermelho, infravermelho próximo, SWIR 1 e SWIR 2. Isso a gente vai aplicar para o Landsat 8, certo? Então, muito bem. Eu vou pegar esses valores aqui. Eu já coloquei eles aqui em um bloco de notas. Aqui eles, tá? Então, eu já separei eles aqui todos no bloco de notas. E já organizei na forma que a gente vai usar para fazer o cálculo dessa ledcap. Já que ele é essa derivação aí, a gente já vai colocar aqui. Então, azul é a banda e esse é o valor que está lá na tabela. Se vocês olharem aqui, né? Vamos ver aqui. 30, 29, 30, 29 e assim por diante, tá? Para todas as bandas. Então, eu já organizei aqui. Eu vou colocar isso aqui para o lado. E eu vou só copiando e ajustando a fórmula aqui. Então, para o índice de brilho, por exemplo, o que eu vou fazer é adicionar ele aqui, ó. No lugar da fórmula, né? Do EVI. Então, muito bem. Depois que eu fiz isso aqui, eu também vou trocar. Deixa eu copiar aqui o brightness. Houve muita gente. Brightness. Ctrl C. E eu vou trocar aqui, ó. Para brightness. Aqui onde estava escrito app, eu vou trocar para tc. 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 Beleza? Então, aqui eu tenho já o brightness. A imagem, a expressão dela está aqui. E aqui eu tenho que remodelar. Então, eu tenho azul. Que está aqui. Azul. Verde. Eu ainda não tenho o verde. Isso aqui eu vou logo apagar. Para a gente ficar com isso aqui bem clean. Vamos dizer assim. Vamos dar um pan. Beleza? Eu tenho o green. Que eu vou querer com essa banda aqui. Dois pontos. Um espaço aqui. Beleza? Imagem. Então, o green. Ela não é a banda 2. O azul é a banda 2. O green é a banda 3. Então, eu vou botar aqui. Banda 3. Do Landsat 8. Porque eu já estou chamando a coleção aqui. Tá? Landsat 8. Beleza? A gente está usando essa coleção. Mas eu vou trocar. Porque eu não quero toa. Eu quero surface reflectance. Tá? Então, depois a gente vai mexer nisso. Muito bem. Então, eu tenho o green. Tenho o red. Tem que estar escrito igual aqui. Como está ali na fórmula. Eu tenho o near 1. Ctrl C. Ctrl V. E eu vou ter dois suírs. Então, eu vou copiar aqui. E eu vou dar duas vezes aqui. Então, eu vou pegar aqui o suíro 1. Que vai ser a banda 6. E o suíro 2. Eu copiei ali. Não sei se deu para vocês verem. Suíro 2. Opa! Pegou muita gente, né? Vamos apagar isso aqui. O suíro 2. Que vai ser a banda 7. Feito isso aqui, então. Eu tenho aqui o meu retorno de imagem. Tá? Perfeito. Eu vou replicar isso aqui. Mais duas vezes. Por quê? Porque eu vou ter as três. Eu quero só as três primeiras componentes. Eu quero brightness. Eu quero greenness. E eu quero wetness. Ok? Então, vamos lá. Feito isso aqui. Eu vou descer duas aqui. Para vocês ficarem tudo bem organizado. Vou dar mais um aqui. Isso aqui não vai ser mais brightness. Vai ser greenness. Vamos apagar aqui. Tem dois espaços. Cadê o meu bloco de notas? Tá aqui. Vamos roubar isso daqui. Control C. Vamos colar isso aqui dentro. Control V. Beleza. Então, já troquei aqui. E aqui embaixo as bandas continuam as mesmas. Então, vermelho. Aqui o infravermelho. Azul. Verde. Está tudo certinho. Isso aqui, se eu precisasse botar em ordem, ficaria bom também. Mas eu não vou mexer nisso agora. E agora, vou de novo copiar isso aqui. Control C. Mais uns dois aqui. Vamos abaixar aqui para a gente ficar vendo toda a brincadeira. E eu vou colar aqui esse novo bloco. Para isso, também vou copiar aqui o brightness. Control C. Esse aqui é o terceiro. É o brightness. Vamos apagar aqui mais um. Vamos roubar daqui a fórmula. Que a gente já deixou montadinha. Para não perder muito tempo. Beleza. Então, aqui agora eu já não vou ter mais. Eu também não tenho mais pallet. Porque eu já matei o pallet. Então, vamos apagar esses pallets todos daqui. E agora eu não tenho mais a saída sendo NDVI, EVI, sabe? Eu tenho a saída sendo brightness. Então, vamos colar ela aqui dentro. Brightness. E eu quero que escreva brightness. Greenness. E aqui eu vou escrever greenness. E por último, wetness. E aqui wetness também. Muito bem. Isso aqui era do antigo. A gente pode mandar embora. Certo? Então, muito bem. Eu tenho aqui já essas três bandas. Aqui, eu não quero essa coleção Landsat. Eu quero a coleção Oli. Vamos ver aqui qual é que ele vai dar. Eu quero a Surface Reflectance. E eu posso escolher a 1 ou a 2. E aí, isso aqui. Depois vocês podem dar uma lida. Eu vou escolher aqui a 1. Tanto faz. Nesse momento aqui. É só para o vídeo. Mas depois vocês podem ler aqui o que significa. A T1SR. Tá? Tá aqui toda a descrição dela. Como é que ela funciona aqui. Banda do azul. Banda do verde. Banda do vermelho. Banda do ferno próximo. Shortwave. Shortwave fundo da red. Né? Beleza. Tá? Então, eu copiei aqui o ID da coleção. E eu vou alterar ele aqui. ID da coleção. Alterado. E aqui a data. Eu vou colocar 2015. 2015. 2015. É muito longe. Vamos colocar 2017. Tá? Então, eu tenho do 1 ao 9. Eu não vou pegar para cobrir todo o período. Isso aqui também é outra coisa que é muito importante. Desse jeito que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo para que ele pegue imagens no mundo todo. E o que é importante também do Tesla Lead Cap é que quando eles fazem para achar esses valores. Esses valores aqui, ó. De azul, verde, vermelho. Tem todo um método. Né? Então, isso aqui já é um processo. Que é um processo, vamos dizer assim, que já foi definido. Né? Que já foi estipulado. Como é que eles fazem isso? Eu vou ver se eu acho o artigo também que eles descrevem esse método. E eu deixei para vocês. Mas, basicamente, é assim. Eles pegam algumas imagens no mundo todo. E aí, eles fazem correção para a reflectância de superfície. E aí, lá, eles pegam várias amostras disso. E tentam achar os padrões, os valores médios de tudo isso. Para poder chegar nesses valores de coeficiente aqui. Os coeficientes das bandas, tá? Isso, a imagem não tem nuvem. A imagem é perfeita. Tudo lindo e maravilhoso. É tudo um ambiente bem controlado. Então, esses valores que estão aparecendo aí para vocês. Que são os valores que eu peguei do artigo. Eles são os valores controlados e servem para o mundo todo. Se vocês quiserem aplicar isso para uma área de vocês. Aí, vocês pegam o artigo que eu vou deixar aí. Dão uma linda nele. Vê como é o método de emprego para achar esses coeficientes. E aí, vocês aplicam direto para a área de vocês. Então, se for um estudo que necessita de mais precisão. Vamos dizer assim. Aí, vai só isso. Se não, pode usar esses coeficientes aqui. Que eles dão resultados bem bons também. Então, muito bem. Aqui, como eu estou usando uma função com várias imagens. Eu também estou fazendo uma filtragem ali por elas. E aqui já não é mais app. Aqui é tccap. Control C. Control V. Tccap. A gente já está puxando do mole. Média. Beleza. Máximo e mínimo. Esse máximo e mínimo aqui já não vai mais servir para a gente. Então, deixa ele aí. Depois eu posso dizer para ele que eu não quero que desenhe. Mas aí, o que eu vou fazer agora aqui é basicamente já tentar visualizar como é que isso aqui está na brincadeira. Então, vamos lá. Vamos ver se ele dá algum erro. Está processando. Deixa eu... Opa, trouxe um monte de erro. Vamos ver quais são esses erros dele. Visualiza brightness of my little bands. Ah, porque ele está com tudo. Talvez eu tenha que selecionar e tirar só aquela parte. Deixando aquela parte do rename. Então, vamos lá. A parte do rename que eu vou pegar aqui. Como é que eu faço para duplicar isso aqui? Vamos fazer assim para duplicar. Beleza. Só para eu roubar de lá. Isso aqui é só para eu roubar de lá. Porque senão eu vou perder muito tempo escrevendo. Aqui, imagem. Só para fazer o rename. Senão, lá embaixo ele não entende o que é o rename. Ele quer desenhar uma imagem. Então, basicamente, isso aqui vai entrar depois disso. Vindo do início. Pan. Então, aqui eu vou ter um brightness.rename para brightness. Só isso. Mesma coisa eu vou fazer para as outras duas. Dar o espaço. Vamos colar aqui. E aqui vai ser brightness. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl V. E por último, porém, não menos importante, aquele motinhozinho. Aqui também é a mesma coisa. Wetness. Beleza. Vamos ver se isso aqui resolveu. Agora ele vai procurar aqui a parada. Vamos dar um zoom aqui em alguma área. Vamos para cá, para a Europa. Olha, começou a desenhar um monte de imagem na água. Eu não fiz nenhum filtro por nuvem. Talvez fosse interessante fazer um filtro por nuvem. Porque senão ele vai pegar muita imagem com nuvem. E aí as imagens com nuvem não servem para a gente. Então, eu vou dar mais um filtro aqui. Filter. Por metadado. O metadado dele, vamos criar aqui. Só para a gente pegar o metadado. Porque se eu rodar aqui, ele não vai pegar. Mas aqui o metadado vai precisar de um desse. Aí eu vou ter que dar o... No caso aqui eu vou colocar less than. Less underline than. Less than. E aqui no fim eu coloco o valor que eu quero. Eu vou estar com 10 de imagem. Mas eu tenho que pegar aqui o valor... Vamos colocar aqui no inspecionante. Tá um flow. Aqui. Ndvi. Ler. Não quero isso. Não quero isso. Não quero isso. Não quero isso. Ó. Aqui o Ndvi. Tá funcionando o meu código ainda. Eu quero do layer com property. Não tem nada. Cadê a imagem? Sabe Ndvi. Layer umbandas. Tá todo mundo aqui. Property. Porque ele já está vindo com ela já estruturada. É cloud cover o nome. Então vamos... Como a gente já escreve muito isso. E é maiúsculo. Cloud. Acho que é assim. Cloud cover. Esquece. Cloud cover. Acho que... Eu acho que está certo. Se não tiver também, depois a gente ajeita. Tá? Vamos rodar de novo. Bora aqui para perto da... Ainda veio muita imagem com nuvem, será? Essas imagens que estão vindo, elas estão... É o brightness. Vamos apagar isso aqui. O brightness que está vindo. Quando elas vêm assim, muito branca, é porque elas estão cheias de nuvens. Então não adianta usar elas. É. Vamos botar para 2018. Ver se tem alguma coisa aqui em 2018. Ou se diminui o nosso conjunto de imagem. O nome está escrito certo. Se não tivesse, ele tinha dado... Tinha dado tilt. É. Ele não tinha deixado vindo. Tá? Tem muita nuvem nessa aqui. Vamos tentar ver com a T2. Eu acho que é o mesmo código. Deixa eu ver. Olha. T2. É o mesmo código. Vamos roubar aqui. Só porque eu quero reduzir o número de imagens. Eu acho que a T1, ela vem com muita gente. Quero o mesmo código. Vamos rodar. Queria que ele pegasse uma ou duas imagens. Ih, isso assim. Melhorou agora. Olha. Está vendo essas aqui? Eu achei muita nuvem. Vai ficar tudo branco. Então não presta muito. Vamos pegar essa bem aqui. Já quase perto aqui da nossa... Nossa área da Copa do Mundo. Copa do Mundo é nossa. Ninguém sabe ainda, né? Vamos dar um zoom aqui na brincadeira. Pronto. Essa aqui está quase sem nuvem. Essa aqui está boa. E aí eu vou tirar aqui o Layer. E a gente vai começar a brincar aqui com elas. Então vou tirar todo mundo. Vou desenhar só o Brightness. Aqui depois eu posso melhorar aqui essa questão do Stretch. E melhorar aqui a questão do Gamma. Eu vou botar o Gamma em 7.3. Está bom. Vou clicar. Vamos ver. Então está aqui ela. Isso aqui é o índice de brilho. Então não confundam. Se tiver muito coberto, ele vai dar um brilho alto. Rejetação uniforme. Brilho muito alto. Se tiver solo, muito uniforme, brilho muito alto também. Então pode dar uma confusãozinha aí na estrutura do pensamento. Uma segunda etapa aqui é o Greenness. Que é o índice de verde. Também é a mesma história. Vamos dar aqui um... Deixa esse Gamma assim mesmo. E vamos ver como é que ela é. Então ele dá uma modificada. Beleza? Ele dá uma modificada aqui na estrutura. E por fim, o Wetness. Que no caso é a mesma história. Só que ele vai estar pegando ou aquela situação da umidade. Umidade de solo. Umidade da vegetação. Ou também a fotossinteticidade da planta. Então basicamente é essa brincadeira aqui. Eu posso dar aqui, posso brincar com outras coisas. Se eu quiser fazer, por exemplo, aqui uma composição colorida. Eu posso aplicar a minha composição colorida aqui também. Para fazer a composição colorida aqui. Tem um... Vamos dizer um tchananã. Um pulo do gato. Que no caso, ele não vai deixar você fazer a composição direta. Você vai ter que chamar os parâmetros e dizer quais são as bandas dele. Então basicamente aqui o que a gente vai fazer. Eu vou roubar lá daquele app que a gente fez também. Não do app do... Como é o nome, meu Deus? Do RGB do Sentinel. Que é esse aqui. Cadê? Ah, não é esse aqui não. É esse aqui. Sentinel 1 Change Detection. Que é esse aqui. Vou roubar daqui. Então percebam. Guardem os códigos de vocês. Que eles servem depois para a gente poder brincar. E aqui dentro. Então eu vou tirar todo mundo aqui. Tirar todo mundo. E aqui o que eu vou passar para ele, na verdade, é a lista. A lista de Brightness. Espera aí. Brightness. Ctrl C. E aí aqui eu vou botar todo mundo em aspas simples. Brightness. Vírgula. Aspas simples. Greenness. Já peguei. Greenness. Ctrl C. Pro V. E por fim. Wetness. Se eu executar só assim, ele vai dizer, não dá para desenhar a banda do RGB. Quer ver? Vamos lá. Ele já pegou para cá o layer 1. Ainda nem pegou para cá. Porque eu não botei. Vamos botar. Vamos roubar um daqui. Ctrl C. Vamos colar mais um aqui. Vamos dizer que a gente quer ver o RGB agora. O RGB agora. Aqui eu vou dizer só RGB mesmo. Para ele. Só que se eu rodar assim. Ele vai me dar um valor. Ele vai me dar um erro. Vamos ver. Então, layer 5. Beleza. Então, ele está me dando um erro aqui. Ele está dizendo que a imagem não foi criada no A7. Para fugir disso daqui. O que eu vou ter que fazer. É roubar um parâmetro dele. Que eu vou criar a variável. Variável. Aí eu vou colocar aqui. O pessoal gosta de chamar essa função. Não abrir uma função. É um subterfúgio assim. É de visiparam. Acho que é assim. Visiparam. Pode ser visiparam. Beleza. E aí aqui eu vou dizer que isso vai ser igual. E aí na visibilidade dos parâmetros. Eu vou chamar só as bandas. Então, para isso eu vou dar aqui uma chave. Abrir e fechar. E aqui dentro eu passo a lista das bandas. Então, é bands. Dois pontos. E aí aqui eu posso dar para ele essa mesma lista. Para eu ser. Vamos para cá. Vamos para cá. Para eu ver. Beleza. Feito isso aqui. Ponto e vírgula. Agora o que eu quero ver aqui embaixo. Não é mais RGB. É visiparam. Então, está aqui ele. Eu vou dar o visip. Eu vou ter que chamar. Na verdade. O óleo media. Eu quero ver essa imagem ainda. Vou chamar o visiparametros. E vou dizer para ele. Como é que eu quero chamar. Vou dar o nome aqui. O nome eu vou colocar RGB. Para a gente saber. Quem é ela. No jogo do bicho aqui. Ler assim. Então, vamos ver se isso aqui já funcionou. Apareceu aqui RGB. Vamos desligar isso. Vamos desligar isso. Vamos desligar isso. Vamos desligar isso. Vamos deixar só isso. Beleza. Está aí a imagem. E aí aqui. A mesma situação. Eu posso vir aqui. Mexer aqui no gama. Deixar em 6. Já posso vir aqui. Dar um stretch de 90. Um stretch de 95. Um stretch de 100. Para as três bandas. Brightness. Greenness. E wetness. E eu mando aplicar. Então, basicamente. O que ele vai me dar. É isso aqui. Eu posso tratar isso. De várias formas. E aí fica a critério de vocês. Vamos dizer assim. Vocês podem brincar com isso aqui. De N possibilidades. Eles agrupando brightness, greenness e wetness. Ou tirando o brightness e botando a banda 5. Por exemplo. A banda 6. Banda 6. Vamos dar de novo aqui um stretch. Para poder calcular. Beleza. Apply. E assim vocês vão tratando a imagem. Então, percebam que ela deu uma diferenciada. Pode tirar o wetness e botar, por exemplo. A banda 3 aqui. Vamos calcular de novo. Beleza. Aplica. Então, ele vai me dando. E eu vou tendo agora aqui o índice de verde. Por exemplo. Aqui está muito escuro. Vamos clarear para 1.9. Beleza. Então, ele vai me dando aqui as configurações. E eu vou podendo ver como é que isso aqui está se desenvolvendo. Como é que está a vegetação. Como é que está a saúde de vegetação. Como é que está o índice de pastagem. Um monte de outras aplicações. Eu vou deixar alguns artigos aí embaixo para vocês. Para vocês darem uma olhada. E ver como é que vocês trabalham com o TESA LED CAP. Da melhor forma possível. Ele é. Não vou dizer um substituto. Mas ele é mais uma forma de aplicação. Que vocês podem fazer. Para substituir NDVI. Alguns índices de vegetação. Trabalhar com elas individualmente. Compor elas com outras bandas. Aplicar aritmética de bandas sobre elas. Para ter outros produtos. Então, é um processamento digital de imagem. Que dá um resultado bem legal aí para vocês. Está certo? Bem, era isso que a gente tinha para mostrar hoje. Espero que vocês gostem. Se curtiu aí, dá um like para a gente aí embaixo no vídeo. Deixa um comentário com a gente. Diz se vocês estão usando. Como está usando. Se pretende usar. Deixa também comentário sugerindo novas aplicações aqui para a gente. Se inscreve no canal. E aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. Que aí vocês recebem no e-mail de vocês quando a gente lançar vídeo novo. Está ok? Então, era isso. Até mais para vocês. Tchau. 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 Tchau.